Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje o nosso dia está repleto, tá? De aprendizado. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de ensino religioso, tá? Então já peguem o livro de vocês, o lápis e a borracha, ok meus amores? Então vamos lá, vocês vão abrir o livro aí na página 68, que vai falar sobre o companheirismo, tá? Então vamos lá, aqui na nossa unidade 6, tá? Aí vai estar dizendo assim, olha, você já foi a uma cerimônia de casamento? Como foi? Comenta aí com a pessoa que está do seu lado. As pessoas que se casam geralmente usam uma aliança, você sabe por quê? Olha só, as alianças entre as pessoas, tá? Elas vão definir o modo como elas vão conviver com respeito mútuo, tá? Então a aliança ela vai ter um significado aí do respeito mútuo, claro que não só isso, tá? Entre uma delas, mas de antemão é isso. Vamos lá adiante. Aqui, crianças, na página 70, tá? Vai ter uma passagem da Bíblia, tá? Que nós vamos poder observar, ela vai falar sobre o companheirismo, certo? E a tia vai fazer a leitura desse texto com vocês aqui, então acompanha aí de casa, viu? Então vamos lá, olha, Jesus, seus amigos e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento. Vamos descobrir o que aconteceu nessa festa? Então vamos lá, olha só. A alegria pode continuar, é o título do nosso texto. É dia de festa, todos foram convidados. Jesus também veio com sua mãe e amigos. A festa é de casamento e vai durar muitos dias. Os noivos estão lindos e felizes. Os convidados comem e bebem. Os empregados trabalham para que todos sejam servidos. O mestre de cerimônias cuida para que tudo saia bem, tá? Então podemos observar aqui, olha, né? O enfeite das festas, né? Temos o jarro com flores, as duas mulheres conversando, tá? Comendo. Então vamos adiante. Olha só, então nós vamos poder observar aqui, né? Os noivos, certo? Aqui embaixo os convidados, certo? Adiante. Jesus tranquilizou Maria, sua mãe. Calma, farei tudo no tempo certo. Para os empregados, Maria orientou, façam tudo o que ele mandar. Jesus viu alguns potes, eles eram bem grandes. Então, mandou encher os potes com água. Jesus disse aos empregados, levem um pouco dessa água ao mestre de cerimônias. Então foi isso que eles fizeram, tá? Nós podemos observar aqui Jesus em frente aos potes, aqui está sua mãe Maria e os empregados, né? Enchendo os potes para levar para o mestre de cerimônias. Aí na página 73. O mestre de cerimônias, sem saber, provou a bebida. Não era mais água, era vinho. E um dos melhores. Deu os parabéns aos noivos. Vocês guardaram o melhor vinho para o final. Os amigos de Jesus perceberam e acreditaram nele. Jesus mostrou que Deus estava com ele. João, capítulo 2, versículo 12. Então, olha só o milagre que Jesus fez nessa festa, onde a bebida já tinha acabado, o vinho tinha acabado. E o que foi que ele fez? Ele encheu vários potes com água e transformou essa água em vinho. Ele fez um milagre, tá? Por meio que ele falou que Deus estava com ele, estava olhando por ele. Certo, meus amores? Então, aqui vai estar um pensinisto. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha só que lindo, tá? Então, aqui nós temos duas criancinhas, tá? Elas vão dizer assim, Jesus fez com que a festa ficasse perfeita, não é verdade? O meninozinho vai falar, Eu quero que Jesus participe dos meus momentos felizes. Nós vamos crer nisso, que Jesus vai estar, né, fazendo parte dos nossos momentos, da nossa vida, tá? Esperando para que tudo saia bem. Ok, meus amores? Então, vamos lá adiante, tá? Na página 74, que vai dizer assim, Fazendo descobertas. Na história lida, Jesus transformou água em vinho para que a festa não acabasse. Vamos refletir sobre o significado dessa história para os cristãos? Então, olha só. Aqui é azulzinho. Família significa viver na companhia um do outro, ou seja, o companheirismo. Deus nos criou para vivermos juntos na companhia uns dos outros. Ninguém nasceu para viver sozinho, crianças, tá? Nós precisamos uns dos outros, ok? Aqui, olha. Família também significa união. Deus nos criou para vivermos unidos, certo? Aqui nós temos a imagem dos noivos, tá? E família também, ela precisa de alegria, tá? Jesus também pode participar da nossa família. Jesus traz alegria para os relacionamentos. Ok, meus amores? Então, nós podemos observar aí, né? O significado da família, da união, que eles foram companheirismo. Se casaram e vão ter uma família. Assim como o papai e a mamãe de vocês fizeram, certo? Adiante. Acompanhem com a tia, tá? Na página 75. Jesus, indo à festa de casamento, mostrou que dava muito valor à família. Façam uma folha à parte, um desenho da sua família, demonstrando o valor que você dá a ela. Tá, meus amores? Então, vocês façam isso, caprichem no desenho, podem colorir, tá? Bem bonito. E mandem para a tia lá o desenho da família de vocês no grupo do WhatsApp, certo? Adiante. Construir uma família significa se unir em uma aliança, firmando um compromisso. Escreva as letras que estão faltando em cada palavra para formar a outra. Então, aqui, olha, vocês vão observar, tá? E vão completar, né? Colocar a letrinha que está faltando aqui para formar a palavra. E todas essas palavras, tá? Elas vão estar dando significado para a nossa família. Ok, meus amores? Certo, aqui adiante. Pense no seu relacionamento com as outras pessoas. Em cada quadro, escreva o nome de uma pessoa e desenhe um emoji para representar um bom sentimento relacionado a ela. Então, aqui no primeiro quadrinho, vocês vão colocar o nome de um familiar, tá? E depois desenhar um emoji, que não estará representando ele. Um vizinho, em seguida. E depois, um amigo, tá? Entendido até aí? Ok. Aí, aqui adiante, nós vamos ter, tá? Na página 76, o crescer com valores, tá? Algumas vezes, podemos nos sentir tristes. Nesses momentos, é preciso avaliar a situação para contornar a tristeza e voltar a ter alegria. Reflita sobre as seguintes situações, tá? E vocês, na medida que a tia vai lendo aqui, vai dar o meu ponto de vista. E vocês vão dar o ponto de vista de vocês aí de casa, tá? Para a pessoa que está assistindo com vocês. Olha só, Luísa estava muito animada, porque no domingo, ela ia com a família ao clube. Mas o dia amanheceu chuvoso e eles não puderam ir. Luísa ficou muito triste. O que Luísa e sua família podem fazer para se alegrar mesmo com chuva? Olha, já que eles não podem, né, ir mais ao clube, o que é que eles podem fazer? Eles podem fazer um cinema em casa, como está chovendo. Eles podem ficar na sala, fazer uma pipoca, um chocolate, não é verdade? Com certeza vai animar muito o domingo deles. E vocês, o que vocês acham que eles podem fazer para se alegrar? Adiante, Marcelo está muito triste, porque seu melhor amigo vai se mudar de cidade. O que Marcelo e seu amigo podem fazer para manter a alegria da amizade? Olha, eles podem estar se comunicando todos os dias, né, pelo celular. Eles não vão poder ficar distantes, podem fazer uma chamada de vídeo, vão estar se vendo, sempre contando as novidades. Então, eles não vão ficar distantes, não é mesmo? Ok. Aí, aqui embaixo vocês vão fazer a leitura e com calma, tá, meus amores? Certo, vamos para a próxima atividade, olha. Missão e compaixão. Algo simples que podemos oferecer às pessoas para deixá-las felizes, para descobrir o que é, responda, adivinha. O que é o que é, não custa nada, enriquece quem recebe, deixar rico quem doa, é rápido, dura um segundo, mas fica na memória para sempre. O que é que vocês acham que é, crianças? Dividam aí com vocês, com quem está do lado, tá, e perguntem, vamos lá, ver o que seria a resposta aqui dessa adivinha, tá? Segundo, que tal distribuir sorrisos durante o recreio e ver o que acontece? Vocês fazem isso direto, né, meus amores? Sempre estavam sorrindo, alegres, ok? Ofereçam sorriso, como não podem oferecer para os coleguinhas de vocês na sala de aula, ou para as tias, vocês podem oferecer aí na casa de vocês, para a mamãe, para o papai, para o irmãozinho de vocês, tá? E nós sabemos que o sorriso, ele é muito bom, ele convida as pessoas a sorrirem, não é verdade? Quando você vê alguém alegre, você com certeza fica alegre também, não é verdade? Ok, vamos ter aqui o momento de interioridade. O que é que vocês vão fazer? Nós vimos nas aulas de artes, né, que as cores, elas podem representar emoções, nossos sentimentos, né, Vimos também do Van Gogh, ok? Vimos também as cores quentes, né, que às vezes elas podem representar calor, fogo, né, às vezes a raiva também, ok? Então, né, algumas pessoas acreditam que as cores estão relacionadas, né, às nossas emoções. Pensando nisso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir, aí na casa de vocês, quais são as cores, tá? Que trazem alegria para vocês. Aí vocês vão colorir com elas, ou só uma cor, não sei. Aqui, olha, essa medalha vai deixá-la bem bonita, tá bom? Ok, aí adiante, vocês vão fazer a leitura, aí, desse texto, o jeito de ser, esse outro texto também. Vamos praticar a leitura em casa, viu, crianças? É muito importante que vocês façam isso, para quando nós retornarmos as nossas aulas online, vocês estarem afiados, tá bom, meus amores? Ok, então vamos para a nossa agenda de hoje. Vocês vão responder a atividade de ensino religioso das páginas 75, 77 e 79, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se cuidem, fiquem em casa, logo, logo nós estaremos juntos. Um beijo e até a próxima. Tchau!